Este motociclista sofreu escoriações após ser atingido por um veículo que participava de uma suposta disputa de racha no fim da noite de sábado. O rapaz foi atendido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para a unidade de pronto atendimento. O fato foi registrado na rua Turmalinas, no cruzamento com a Alencar Bortolanza. Segundo informações de testemunhas, dois automóveis seguiam pela rua Turmalinas, sentido MT242, em suposta disputa automobilística. O condutor desta motocicleta, que trafegava pela rua Alencar Bortolanza, sentido ao bairro Nova Aliança, foi atingido por um dos carros cujo modelo não foi identificado. Os motoristas envolvidos fugiram após o acidente. A polícia fez diligências para localizar os donos dos carros, já que a lei prevê punição entre seis meses e três anos por disputa de racha, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado.